Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Val. Pessoal, eu tô de volta, vou trazer mais uma aula, mais um videozinho bem curto, pra não ficar estendendo o vídeo, né? Que eu faço, como as carreiras são grandes, são demoradas, eu faço uma por vez, né? Com a ajuda de vocês, que aí eu começo e vocês terminam. E esse aqui é um tapete meia lua. Esse tapete meia lua, eu tô fazendo ele com barbante de oito fios e a agulha três milímetros e meio, mas você pode tá fazendo com a agulha quatro milímetros também, vai ficar bem bom, principalmente se o seu ponto for apertado, vai ficar ótimo. E na aula anterior, nós fizemos, terminamos aqui, eu pedi, nós começamos a carreira número 16, eu pedi pra vocês terminassem. Eu tô com a minha aqui, ó, eu termino, deixei, geralmente eu deixo o final pra fazer junto com vocês. Então, eu vim aqui no meu último espaço aqui de quatro correntinhas, eu fiz três pontos altos, fiz duas correntinhas, né? Fiz mais três pontos altos aqui, que a gente tá fazendo desde do início. E por último, eu venho aqui nos meus dois pontos altos de base, faço um em cima do primeiro ponto e faço um no último ponto. Como eu já disse pra vocês, vocês podem contar uma, duas, na terceira correntinha e fazer o ponto alto, fica certo. Ou se você preferir, você pode enfiar a agulha aqui por dentro também e fazer, também fica certo, não fica errado. Então, com isso aqui, nós já terminamos nossa carreira de número 16, né? Que vocês já terminaram aí, o vídeo já tá disponível. Agora, eu vou fazer a de número 17. Eu faço uma, duas, três correntinhas, viro o meu trabalho, venho aqui, ó, faço um ponto alto em cima do próximo ponto alto. Então, aqui, quando depender do ponto ficar sozinho, são dois pontos de base, né? No início aqui pra ficar só. Deixa eu dobrar meu tapete aqui, que tá ficando grande. Depois que eu fiz isso aqui, agora nós vamos trabalhar aqui dentro dos lequinhos, nessa carreira número 17, né? Eu vou fazer três correntinhas. Vem aqui, dentro do lequinho, onde eu fiz duas correntinhas, eu vou fazer quatro pontos altos. Dois. Três. E quatro. Quatro pontos altos. Torno fazer uma, duas, três correntinhas, torno, laçar a linha, venho aqui de novo, no próximo lequinho, aqui no meio do próximo lequinho, torno fazer um ponto alto, ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, e por último, o quarto ponto alto. Então, fiz quatro pontos altos. Depois que eu fiz isso aqui, eu torno fazer mais três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas, laço a linha, venho aqui no meio do lequinho, que é onde eu fiz, eu fiz duas correntinhas, faço um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, quatro pontos altos. Então, fiz quatro pontos altos. torno fazer um, duas, três correntinhas, de novo, venho aqui, torno fazer um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, e quatro pontos altos. Novamente, eu faço uma, duas, três correntinhas, laço a linha, a linha, venho aqui no próximo lequinho, aqui no meio, faço um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, e quatro pontos altos. Torno fazer três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas, laço a linha, correntinha, venho aqui de novo, faço um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, e quatro pontos altos. correntinhas. Faço três correntinhas, dou a laçada, venho aqui dentro, faço um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, e quatro pontual. Aí, novamente, faz três correntinhas e segue assim até o final. Então, a válvula eu vou pedir pra vocês terminar, pra eu não ficar estendendo muito o vídeo pra você, né? Como eu já comecei desde o começo, aí vocês terminam desse mesmo modo aqui que nós começamos, esse mesmo esquema aqui vocês terminam, e eu volto na próxima aula, ok, pessoal?